Olá, minhas vidas, tudo bem com vocês? Quem acompanha o canal sabe que esse mês nós estamos com vídeos todos os dias e que está rolando aqui a série Guia pra Morar no Chile. Então vai funcionar assim o canal. Durante a semana vai rolar a série Guia pra Morar no Chile durante todo esse mês. E aos finais de semana eu vou postar vídeos de outros assuntos porque quem acompanha o canal sabe que eu dou dicas pra morar fora, mas também dou dicas de viagem, falo de comportamento, de lifestyle. E hoje eu quero aproveitar pra resgatar um quadro antigo aqui no canal que se chama La Vida Real, que é um quadro aonde pessoas que moram fora ou tiveram algum tipo de experiência no exterior, pode ser no Chile ou inclusive em outro país, me mandam as suas histórias simplesmente pra contar ou saber a minha opinião ou pedir algum conselho, bem bate-papo de amiga mesmo. E eu conto aqui no canal porque essa história pode servir pra alguém, alguém se identifica e não tem com quem conversar, enfim. E obviamente eu substituo o nome dessas pessoas, eu protejo elas e invento um nome pra que as histórias se mantenham anônimas, mas assim a gente pode conversar e conversar sobre coisas da vida, coisas que de repente você não teria com quem conversar. E a história de hoje, gente, é bem, digamos, forte, tá bem? Então vamos lá, eu vou ler pra você. Oi Fê, tudo bem? Eu me chamo Olivia, nome inventado, obviamente. Tenho 22 anos e te acompanho há um ano quando comecei a procurar dicas para o meu intercâmbio no Chile, que durou um mês e aconteceu agora em fevereiro de 2020. A viagem foi incrível, eu aprendi espanhol e curti cada segundo. Num dos dias que eu resolvi conhecer melhor a cidade de Santiago, eu fui na balada Miercolispo. Pra quem não sabe, Miercolispo é uma balada que existe aqui em Santiago, que é feita por estrangeiros, reúne estrangeiros, tem chilenos também, mas é uma oportunidade de você conhecer pessoas de todos os países que estão por aqui de intercâmbio, ou morando, ou trabalhando, tá bom? Então fica a dica. Bem, e lá nessa balada eu conheci um haitiano. Nós saímos e bem, rolou. E a gente continuou conversando durante todo o mês de fevereiro. Até que chegou o mês de março e a minha vida deu um giro inesperado. A minha menstruação não chegou. Fiquei apavorada porque ela é bem certinha. Comprei um exame de farmácia em Santiago e deu positivo. Eu não consigo nem descrever o desespero que eu senti vendo o exame no quarto do meu hotel. Faltava uma semana pra eu ir embora do Chile e não queria voltar para o Brasil sem ter certeza e sem falar com o Flávio, o haitiano, nome inventado também. Eu queria ir ao médico pra fazer um exame de sangue, mas eu não tinha contratado um seguro viagem. Paguei uma fortuna, mas expliquei na clínica que era urgente. E aí eu consegui fazer o exame. Adivinha o resultado? Gravidíssima. Eu chorava de desespero e de culpa. Como eu poderia estar grávida de um cara que eu conheci em uma festa em outro país? Como explicar isso para os meus pais que passaram um ano me dizendo que intercâmbio era coisa de jovem e responsável? E o Flávio, como ele vai reagir? Bem, depois de me acalmar um pouco, eu chamei o Flávio pra uma conversa. Ele levou um susto, mas reagiu como todo homem deve agir, já que eu não fiz esse filho sozinha. Ótimo, né? Ótimo. Porém, vieram milhões de preocupações. O Flávio tem uma condição de vida muito humilde. Ainda não se estabilizou no Chile, é jovem, assim como eu, e não tem a família no país. Vive com amigos haitianos com quem divide o aluguel. O que eu faço? Como e onde uma brasileira de 22 anos e um haitiano de 23 vão criar um filho gerado no Chile? Pra ajudar, uma semana depois, o Chile fechou as fronteiras por causa do coronavírus. E eu não consegui voltar para o Brasil. E eu não sei o que fazer. Nem passaporte pro visto, caso eu queira morar no Chile, eu tenho. Porque eu vim pra cá com RG, já que turista pode viajar com RG. Fê, me dá um conselho, por favor. Uau, Olivia! Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por confiar a mim e a sua história, por permitir contar aqui no canal. Primeira coisa, eu não vou te julgar. Eu não tô aqui pra isso. Eu acho que te julgar já vai ter muitas pessoas pra fazer isso. E você não precisa de mais uma pessoa te julgando. A sua história é bem difícil, eu não vou negar. Eu não queria mesmo estar na sua pele. Porque, cara, que situação complicada. Você não está no seu país. Pelo que eu entendi, você continua no Chile. Isso aconteceu, né? Numa época da sua vida, você é muito jovem. Num intercâmbio, aquela fase feliz, tal. Enfim, todo mundo já cometeu um deslize na vida. Obviamente que, né? Sexo com segurança é o que a gente sempre aconselha, é o que a gente sempre ouve. Mas, de repente, acontece. As pessoas bebem demais. Enfim, acaba confiando e tal. E aconteceu. Por isso eu tô te dizendo. Eu não tô aqui pra te julgar. Também não tô dizendo pras pessoas serem, de alguma forma, irresponsáveis, viu, gente? Aconteça o que acontecer. Se cuidem. E eu sei que a Olivia concorda comigo. A gente já conversou antes de ler essa história aqui. Enfim. É uma situação muito difícil. Difícil por todos os lados, né? Você tá fora do seu país. Acredito que você não teve como voltar pro Brasil. Ou não pensou nisso. Porque aí começou toda a história do coronavírus. Imagino que você ainda deve estar num quarto de hotel. O Flávio ainda não está estabilizado no país. Pra quem não sabe, os haitianos estão chegando cada vez mais ao Chile. Teve uma época que chegava muito mais. Que foi o boom a si mesmo. Como os venezuelanos que chegaram ao Brasil. E a maioria deles chega numa condição muito difícil. Tem haitianos, por exemplo, que chegam ao Chile. Eu não sei se é o caso do Flávio. Mas que chegam ao Chile. E pra viverem em um apartamento de 40 metros quadrados. Com mais 8 pessoas. Eles aceitam os trabalhos mais humildes que existem. Pra poder se manter. E que imagino que agora estão passando por um sufoco financeiro incrível. Porque grande parte das mulheres haitianas são empregadas domésticas. Ou os homens são pessoas que lavam os carros e tal. E nesse momento de coronavírus, esses trabalhos não estão acontecendo. Entre outros, enfim, que trabalham com construção, etc. Então imagino que pro Flávio a situação se complicou ainda mais. Não sei se você já conseguiu falar com a sua família. Mas eu acho que é algo muito importante. Que já mudou a sua vida. Não é que vai mudar. Já mudou a sua vida. Então eu acho que não é algo que você deva esconder dos seus pais. Se você não contou isso pra eles. Eu acho que você deve fazer isso. Eu torço muito pra que você tenha um amparo da sua casa, dos seus pais. A gente sabe que nem todos os lares oferecem a liberdade de conversa, a liberdade de diálogo. E se tem algum pai, alguma mãe me assistindo nesse momento. Isso é super importante. Não significa que você tenha que passar a mão na cabeça dos seus filhos. Mas eu sinto que muitas situações nos lares poderiam ser evitadas se os filhos sentissem a confiança de poder se expressar com os pais. De poder conversar com os pais sobre qualquer assunto. Principalmente diante de um problema. E às vezes um problema que já é sério acaba se tornando mais grave. Justamente porque os filhos não possuem essa liberdade pra conversar em casa. Então eu espero, Lívia, que esse não seja o seu caso. Que você tenha a liberdade e a confiança pra conversar com os seus pais. Que você seja recebida com amor. Também não quero te iludir. Eu quero que você entenda que pros seus pais também vai ser um choque. Também vai ser algo difícil. Como se... Se está sendo pra você, vai ser muito difícil pra eles. Eles não conhecem o Flávio. Você também conhece muito pouco sobre o Flávio. O Flávio conhece muito pouco sobre você. Mas agora a vida de você já está ligada e pra sempre. Então assim, dê o tempo que os seus pais precisam também pra respirar. Pra processar. Isso é super importante. Agora, meu conselho, tá? Como amiga. Não significa que eu tenha o conselho mais assertivo. Ou que seja necessariamente o que você tenha que fazer. Mas eu vou te dar o conselho que eu acredito que seja melhor. Ou que eu faria, tá? Eu tentaria, nesse minuto, voltar para o Brasil. Por quê? Porque é uma situação de coronavírus. É uma situação complicada. Você veio pra cá, imagino que com o dinheiro, pra determinado tempo. Pra o seu curso, pro intercâmbio. Uma hora essa sua reserva financeira vai acabar. Então eu acredito que nesse momento o que você deve fazer é voltar para o Brasil. Lá no Brasil, conversar com seus pais. Olho no olho. Porque essa conversa cara a cara é muito melhor do que uma conversa por WhatsApp, por telefone. Vai sozinha mesmo. Assim você não expõe a sua vida. Nesse caso de momento de coronavírus, de problemas e tal, de saúde. Nem a do Flávio, enfim. Acho que esse é o momento de você ter uma conversa com seus pais. Não sei. Os meus pais se chocariam de ter uma notícia assim. E conhecendo uma nova pessoa, enfim. Eu iria nesse momento sozinha. Voltaria. Contaria pra eles lá. Procure informação no consulado. As fronteiras estão fechadas. Mas existem casos específicos como esse. Em que os aeroportos estão mandando de volta pros seus países. Os estrangeiros que estavam aqui a passeio. Quando tudo isso começou. Então procura o consulado brasileiro no Chile. Tenta voltar pra sua casa. Lá você conversa com seus pais, como eu já falei. E eu acho que esse tempo vai ajudar você e o Flávio a tomarem uma melhor decisão. Eu, sinceramente. Talvez vai ter gente aqui que pense diferente. Que vai me julgar por isso. Eu acho que não é o momento de tomar uma decisão tão séria como, por exemplo, se casar. Vocês que conhecem muito pouco. E embora já tenham um filho no meio do caminho. É muita coisa pra processar de uma vez. São culturas diferentes, né? Um brasileiro, uma brasileira com um haitiano. Que se conheceram no Chile. E que ainda não sabem, enfim, como vai morar. Então eu acho que é muita coisa pra processar. Pra vocês já irem pra um casamento. Eu acho que nesse momento vocês precisam fazer aquilo que não deu tempo de fazer. Que é se conhecer de verdade. Ver se essa relação vai amadurecer. E ao mesmo tempo, criar essa criança. Que não tem culpa. Que vai chegar ao mundo. Então, se acompanharem de alguma forma. Eu acho que é mais seguro. Você falou que não tem seguro viagem, né? Então eu acho que é mais seguro pra sua saúde. Pra do bebê você voltar pro Brasil. Porque lá você tem um plano de saúde. E ir acompanhando com o Flávio. Mesmo que a distância. Pelo menos nesse processo inicial. Os três primeiros meses de uma gravidez. Exige muito cuidado. Precisa de tranquilidade. Você não está começando esse processo de gravidez de uma forma tranquila, né? Com o emocional tranquilo. De uma forma planejada. Então eu acho que nesse momento o ideal pra você é voltar pro Brasil. Até pra você ter assistência médica. De alguma forma assistência psicológica. Teus amigos estão lá. Assistência financeira e tal. E deixar o Flávio ir participando disso. Deixar não. Ele tem que participar disso. Nem que seja à distância. E aí vocês tem que conversar sobre muitas coisas. Muitas coisas nesse processo. Eu sei que você não estava esperando uma gravidez nesse momento. Ele também não. Eu sei que isso vai de alguma forma interromper alguns planos da sua vida. Mas a vida é assim. A gente tem que colher as consequências das nossas atitudes. Sejam elas boas. Sejam elas impensadas. Sejam elas como forem. Mas pensa pelo outro lado também. Uma criança independente do contexto. Uma criança sempre vai ser uma bênção. Não é o momento ideal. Não é a forma ideal. Mas aconteceu. Então tenta trabalhar o seu psicológico também. Te aconselho o terapeuta nesse momento. Para você não tentar transferir toda essa culpa. Todas essas preocupações que você está sentindo para essa criança. Para você não ter lá na frente um problema de rejeição. Uma depressão pós-parto. Enfim. Tem muita coisa envolvida. Eu acho que nesse momento você precisa de carinho. Você precisa de atenção. Você precisa estar num lugar que você reconhece. Ao lado de pessoas que já te conhecem. Já te amam. Tentar administrar uma gravidez. Com uma pessoa que você acabou de conhecer. E num outro país. É muita coisa para se adaptar ao mesmo tempo. E de verdade você vai pirar. Então o meu conselho nesse momento é. Respira. Volta para o Brasil. Conversa com a sua família. Conversa com seus amigos. Continua mantendo contato com o Flávio. E vê como as coisas vão continuar. Eu desejo muita sorte para você. Muita luz. Muita paz no seu coração. E se você que me escuta nesse momento. Já passou por algo parecido. Comenta aqui. Vamos tentar ajudar a Olivia de alguma forma. Se você nesse momento também é um brasileiro. Que está vivendo a quarentena no exterior. Sem ter planejado isso. Porque o coronavírus chegou nas nossas vidas. Sem a gente prever. Se você não teve como voltar para o seu país. Conta também como tem sido a sua experiência. Se você de repente é uma seguidora. Aqui. Que planejou a mudança de país. Chegou ao Chile. Ou chegou a outro país. E lá engravidou. Não importa se você já estava namorando. Ou se você já estava casada. Enfim. Mas você ficou grávida no exterior. Conta como foi a sua experiência. Enfim. Eu acho que todas essas histórias. Tem um motivo para estar aqui no canal. E por isso que eu gosto desse quadro. E eu queria fazer esse quadro. Porque geralmente são histórias. Onde as pessoas não tem com quem conversar. Ou se tem esse apoio psicológico para conversar. De repente a outra pessoa não viveu essa história. Então ela fica sem esse apoio. Mas na internet. Se tem uma coisa que é boa na internet. É que a gente pode encontrar histórias parecidas com as nossas. Então Olivia e Flávio. Se vocês estiverem me escutando. Eu desejo o melhor para vocês. Nesse momento que vocês tem que trabalhar. É como abandonar essa culpa. E lidar com a situação que é real. Ele tem um bebê a caminho. Esse bebê precisa ser amado. Precisa ser amparado. E vocês no paralelo precisam ser amparados também. Não tomem decisões que sejam muito bruscas nesse momento. Porque cuidar de um bebê já é algo brusco. Já é algo que mudou totalmente a vida de vocês. Então vão vivendo um dia de cada vez. E vão se amparando nesse processo. Tá bem? Busquem ajuda de pessoas que viveram experiências similares. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse quadro. Se você quer ver a sua história por aqui. Protegida de forma anônima. Com certeza. Manda para mim a sua história lá no Instagram. Por DM. No arroba blog la vida. Ou me manda por e-mail. Que vai aparecer por aqui. E eu trago a sua história. Esse quadro vai acontecer aqui no canal. Uma vez por mês. Para a gente conversar. Para a gente trocar experiências. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou. Deixe o seu curtir para mim. E aproveita também para contar coisas. A sua experiência no exterior. Pode ser no Chile. Pode ser em outro país. Pode ser viagem. Viagem de intercâmbio. Pode ser, sei lá. Qualquer experiência que você teve no exterior. Ou inclusive aí no Brasil. Com estrangeiros. Tá bom? Um beijo. E a gente se encontra no próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.